Pois é, né, gente, estamos começando o nosso momento aqui, nosso encontro, onde está sempre um assunto, né, para que vocês pensem, meditem, sempre baseado naquela ideia que você é a lei, né, quer dizer, aquilo que a gente crê que faz o destino acontecer. Por mais que isso pareça para alguns, né, fácil, não é tão fácil assim, entender isso ou usar a lei, né. Não que você já não esteja nela, né, porque sendo uma lei já é para todos, já existe assim. E a gente não está bem ao par de quais são as crenças que estão gerando x, y, z, quer dizer, permite as coisas ruins da gente. Mas é um assunto que quanto mais a gente vive, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente se transforma, logicamente a gente consegue os resultados, porque é uma verdade. E os primeiros resultados são os que dão mais prova para a gente. Puxa, é mesmo, é mesmo, é mesmo. E aí, então, a gente vai levando mais a sério essa questão do crer, do escolher crer, né. Sempre o grande inimigo é a gente achar que as coisas já são. Ah, a coisa é assim, é. Esse é é muito poderoso, hein, gente. Vê lá o que você vai dizer é. Porque é, quando você fala é, é que você está crendo. Quando você fala é, aceita como algo, né, ele passa a fazer parte de você, né. E isso, inocentemente, então, a gente, quando conhece ali, a gente começa, não, pera lá, o que é? Não sei, não é, não. Não, mas a realidade é, as coisas são, as pessoas são. A vida é, e milhões de é, né. É, é, é. E ali vai saindo as crenças das pessoas. Como a gente já nasceu num mundo que tinha crenças, e nos ensinaram crenças, então a gente está crendo, a boa parte das nossas crenças veio assim do convívio, né, gente. Eu não tenho muita noção. É, quando a gente começa a rever as nossas crenças, é que a gente vê, o que a gente está acreditando mesmo, que conjunto de coisas a gente crê. Ou tem outra maneira de descobrir isso, né, é só analisar a sua vida. Porque se a realidade vem do crê, toda a realidade tem uma crença por trás. Então, é fácil, é difícil, com um pouco de dedução lógica, você chega à percepção do que é que você crê. E é legal porque a gente, né, pode mudar a crença. Então, existe uma crença de que, né, você crê porque as coisas são. Não. Você acreditou porque você quis. Ah, porque eu achei que era verdade, enfim, ou porque me ensinaram. Mas é uma escolha. Tem muita coisa que a gente deixa de crer no longo da vida, né. Muita coisa. E por que você teve uma experiência, enfim, que você não, né, mudou de ideia. E nunca assim muito espontaneamente, né. Mas se a gente for motivada, talvez a gente, né, a gente mude. Por exemplo, a gente convive com uma pessoa muito nutritiva, muito bacana, que tem uma cabeça muito boa e que nos reconhece bastante qualidade em nós, nos positiva. E a gente se deixa levar por essa positivação, a gente vai acreditando positivamente sobre nós. Ah, eu sou bacana, eu tenho uma opção de coisa, eu sou legal. E aí, o que acontece? A gente muda muito. A gente muda muito porque muita coisa está bloqueada na gente pelas crenças negativas sobre nós. E aí começam a aparecer qualidades, atributos. A gente fica uma coisa... Porque, né, criança que é criada com pais que creem, né, que são positivas, elas são estupendas. Criado com conceitos negativos, a gente fica completamente bloqueado, pitolado, pequeno. E isso todo mundo saca, né. E mais como nós não fomos criados assim com muita coisa positiva, a gente ao longo da vida também pode mudar, né. Porque o que eu quero crer? E o querer crer, né, tem muito a ver com a maneira de pensar. Porque a maneira de pensar, que você pensa hoje, como você olha o mundo, vem das crenças que você já adotou. E é uma coisa que a gente não percebe. Você veja, milhares de pessoas, né, querem a prosperidade, né, querem o sucesso. Fazer sucesso, por exemplo, né. Ah, porque eu quero ganhar na loteria, porque eu quero ter sucesso, porque eu quero, né, me formar, porque eu quero realizar, porque eu tenho um sonho. Ou seja, um sonho afetivo, de um relacionamento bacana, de uma família bacana. Ou mesmo o sonho de uma carreira, o sonho de realizar coisas na vida, bacanas, etc. e tal. E sabe que é possível, são coisas que todo mundo faz e você pode fazer, não é? Mas, acontecer essas coisas legais vai depender das suas crenças, né. E, claro, se você já tem um conjunto de crenças negativas acerca da sua pessoa, a sociedade dá, né. A sociedade diz que a gente é imperfeito, que a gente é cheio de defeitos. E, para ser humilde, a gente tem que se rebaixar. Eu não sou ninguém, quem sou eu? Olha, olha, anula, anula, anula completamente. Eles chamam de humildade, mentira, isso é anulação, anulação. Existe uma coisa, e você não pode reconhecer qualidades em você, porque isso é pretensão, é ser metido. Imagina, se eu sou bom em alguma coisa, eu sou bom em alguma coisa. Ao contrário, né, a gente, para vir bem na vida, a gente precisa o dia inteiro de ajuda positiva da gente. Principalmente porque já foi muito negativado, né. E eu não quero me negativar mais, eu quero positivo, porque eu quero resultados positivos. Então, eu tenho que fazer, porque o povo em volta não ajuda, não. Não. Um ou outro mais legal, assim e tal. Mas quando vê que você começa a melhorar, já começa a ter uma inveja, né. Essa mesma pessoa pode ter uma inveja, né. Porque ela tem negatividade, e ela não vai bem. Então, mas ela acha que, sabe, é um crime, ela não sabe da lei. Ela acha que é o destino, ela acha que é o azar, ela acha que ela é, né, se sente lá embaixo por isso. Então, isso dá uma dor na pessoa, quando vê a outra indo, e ela não. Então, ela se sente rejeitada, ela se sente mal. E muitas pessoas, né, não parte pela ignorância, mas a maioria parte. Da raiva, da ódio. Não é ódio de você, é ódio dela, né. Ela tá menos, né. Ela não tá conseguindo, porque tá negativa. Mas também, né, quando eu trabalho com as crenças negativas, principalmente na questão da profissional, né. Que é uma questão em que as pessoas ficam sempre muito, né, envolvidas. O dinheiro, dinheiro, grana, né. Então, também, sabe, eu vou falar a verdade. Olha, não tem... As duas coisas mais importantes na vida é cama e grana. Cama, uma relação afetiva, sexual, bacana, bacana. E grana, né, são as duas coisas mais importantes. E, é, o resto vai na periferia. Também tem importância. Tem várias coisas com importância, mas menos, né. Menos, menos. Porque a gente não fica bem sem essas duas coisas. Então, você vê que a questão de dar certo essas duas coisas depende das crenças que as pessoas têm, né. Então, eu vejo, assim, que as pessoas querem, querem, querem. Acham até que já deviam ter. Que deviam ter nascido de uma família rica, que tem isso, que eu sei o que. E não é assim. Não é assim, porque antes de reencarnar já tinha negatividade, conceitos negativos. E a gente, quando tem uma ideia, a gente acha que a ideia é certa. A gente se apaixona por ela e acha que todo mundo está errado e a gente é que está certo, né. Então, te fala cada besteira, né. E nutre aquilo. Mas aquilo dirige o nosso destino, não os outros. Portanto, só diz respeito para a gente como eu quero crer, como eu vou crer, né. É o sucesso, né. As pessoas chegam para mim, ah, porque eu queria ganhar mais dinheiro, porque eu queria ir para a frente, porque eu queria isso, porque eu queria aquilo, queria aquilo, queria andar, queria me desenvolver. Mas sabe, Gasparito, as coisas não vão, as coisas não vão, as coisas não vão. Está tudo ruim, está tudo feio, está tudo ruim. E olha, quando eu chego assim e pergunto para a pessoa, está bom. Se eu falo para ela assim, é, porque você tem umas crenças negativas. Imagina, Gasparito, eu quero tanto. Olha, querer tanto, querer muito uma coisa, não significa que você não teme essa coisa. E se querer muito, não faz a coisa. Até acho que quando a gente quer muito, é porque atrás já tem coisa negativa. Por que está querendo tanto? Por que está tão aflito? Por que está tão ansioso? Ih, tem coisa atrás. Porque quando a gente quer, a gente simplesmente não tem nada atrás, a gente quer, vai indo. Entendeu? Mas, quando a coisa é muito brava assim, é porque tem coisa atrás, lá no fundo. E esse, vocês não veem? Não veem. Vocês têm medo. O medo segura. Porque medo é crença no mal, né? Você tem medo porque você acredita que o mal é forte e o mal vai acontecer. Quando você já crê que o mal vai acontecer, o que produz? Medo. Ai, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode acontecer tudo para mim. Então, você já está na fantasia do futuro e você já está crendo que isso vai. Por isso que já tem medo. Medo que é uma coisa que segura a gente, né? Para não ir. Porque eu estou acreditando que vai ser mal. Então, já estou me segurando. E isso, né? É tanta fé no ruim, que o ruim realmente está ali. Está ali. Está ali. Você sabe o que é, gente? Tem um problema que eu vou falar. Não, hoje eu vou falar, viu? É que é o seu caso. Não. Eu vou falar. Você não banca sucesso. Não banca. Ah, banca nada. Banca nada. Mas, gente, você vai se bancar de atinha. Você vai se bancar de atinha. Até um ponto, talvez você banque. Mas, acima daquilo, banca não. Ah, ah. Tem medo. Tem medo. Tem medo. Porque, primeiro, né? Você não sabe se vai durar, se você vai cair, vai ter que voltar para o seu empreguinho. Já começa com medo. Não. Não. É. É porque você seria... Mas, que humilhação seria para você? Olha o medo. Depois de fazer um sucesso, pumba, tem que voltar para o empreguinho. Isso tudo na fantasia, né? Tudo na fantasia. Ah, seria uma vergonha. Ah, eu... E você sabe como você é envergonhado, né? Porque você é orgulhoso. Você é um pocinho de orgulho, de vaidade. E que vergonha ter quê? Que humilhação ter quê? Humilhação só tem quem é orgulhoso. Quem não é orgulhoso, não se humilha. Não liga. Quem me te dá, só é sim. Entendeu? Não é que é ruim você ser assim, extrovertido, audacioso. Não. Não. Mas tanto que eu ando ansioso, eu não tenho medo de nada. Mas você não. Se orgulhou, se orgulhou, você tem sempre medo. Pode fazer feio. Não pode fazer feio. O lindo. Olha que loucura. Não pode errar. Não pode cair. Entendeu? Isso em homem é a coisa mais comum. Segura ele. Não que eu não tenha talento. Ou que a vida não ache legal. Ou que isso não seria bacana, porque o que você fizer no seu sucesso, você está contribuindo para o sucesso do mundo, para uma série de pessoas, para uma série de coisas. E seria muito bacana. Não. Mas não é essa questão que pega a gente. Lá atrás, lá atrás, lá atrás, tem um menino medroso. Medir, quer, porque você sabe, né? Você é complicado. Não se pode falar tudo assim para você, porque você é orgulhoso. Você se ofende. Você se envergonha. Você quer sempre ser bacaninha, né? Vai fazer suas coisas super arrumadinho, super lindinho. Você não desmonta a panca, né? Você tem panca. Fala. Tem panca. Panca. É a panca, né? Só panca. Por quê? Porque você é montagem. Por que você se monta? Porque, ah, não. Sabe? Não pega mal. Pega mal. Se preocupar de ser adequado, porque se não pega mal, tudo isso é orgulho. Ah, é. Não, esses caras não enriquecem, não. Não vai. Não vai. Quem vai é o cara que não está aí com o ensino aí, não. Está não. Está não. Não teme errar. Ah, se não der certo, eu me viro. Não tem vaidade. Porque só se vira quem não tem, né? Ah, estou nem aí para os outros, para o mundo. Ah, eu me viro. Ele é muito positivo consigo, né? Ele é muito legal consigo. Ele não tem vaidade. Ele é uma pessoa... Isso que é modesto, né? Uma veracidade. Não está aqui para os outros. Está aqui para si. E se dá a maior força. Até isso, essa coisa de se dar a maior força, porque se dá consideração, é uma coisa de valorização. Ele se valoriza muito mais do que qualquer opinião, qualquer público, qualquer coisa. Anda como quer, fala o que quer, come o que quer, não quer saber. Ele está muito na dele. Quando a pessoa está muito assim, ela tem uma coisa muito boa com ela. Essa valorização já puxa dinheiro. Puxa dinheiro, negócios, oportunidade. Mas a coisa mais difícil é você encontrar pessoas assim. Pessoas que não se incomodem com os outros da maneira que você se incomoda. Não que os outros não existem, mas não da maneira que a gente faz, né? Então, a gente põe os outros lá em cima e a gente fica aqui embaixo. Ah, com medo que o outro pensa. Ah, meu Deus, eu estou embaixo da opinião do outro. Eu estou valorizando tanta opinião do outro e me obrigo a, para o outro, não pensar? Ah, gente, isso é a maior desvalorização. Então, esse é o tipo de pessoa que tem muito medo. E se eu errar? E se eu fali? E se eu não conseguir bancar? Claro, ela é uma pessoa contra ela, já. Ela é negativa. E ela é contra porque ela é negativa com ela, né? Ela já é negativa. Ela já perdeu uma série de ideias de que ela não é boa o suficiente. Que ela não é perfeita. Que ela só faz besteira. E que é tal, porque ela é feia, porque ela é isso. Tudo que é coisa ruim que a gente acha da gente, gente, foi aprendido. Porque algum cretino falou e a gente acreditou. E aí, a gente tem aquela coisa meio ruim. Complicada de ir para frente. Mas complicada. Afetivamente, não. Pior ainda. Estraga tudo quanto é a possibilidade de um bom relacionamento. Porque você vive se escondendo. Você não gosta de você. Você acha que a pessoa também não vai gostar. Então, você fica fazendo tipo. Tipo. É, faz tipo, né? E chama-se namorar. Fazer tipo. E não é você, você, você. Então, sabe? Então, também como gostar de você se você quase nunca aparece? Ah, tem gente que já nem sabe mais quem é. Tanto que está nisso. Eu consigo trabalhar com esse tipo de gente. Ah, eu não sei. Não sei, não sei, não sei, não sei o que eu quero, não sei o que eu sinto, não sei o que eu sou. Não sabe nada. Já sumiu. Parou. É uma múmia. É uma múmia. Só faltou enterrar. É uma múmia. É, mas é tanto isso. Porque nós somos criados assim. Entendeu? Então, quando a pessoa é mais esperta, ela acorda, né? E ela muda. Lógico que muda. Todo mundo pode mudar. Na hora que eu bem me entender. Ih, bobagem. Eu sou ótimo do jeito que eu sou. E começa a positivar isso mesmo. Uma coisa que muda. Mas, quando as coisas não vão, você tem medo. Tem. Tem medo. Ah, porque já me aconteceu. Ah, é? Você tinha alguma coisa e perdeu? É, Gasparento. E como é que foi na hora que você perdeu? Você ficou do teu lado? Não deu bola? Fala, bobagem. Vambora. Não, né? Não. 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 Não! Você não fez. Quando for amigo seu, acontece essas coisas, você dá maior apoio, né? Dá. 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 Nossa, você é uma gracinha. Com os outros. Com os outros. Agora, no teu caso, você desceu o cacete, né? Traumatizou você. Você traumatizou você. Ah, tá bom. Tá certo. Não merece mesmo. Não merece! Não merece! Você que tá falando, quando você faz isso, você tá dizendo que você não vale nada. Que você é um zero à esquerda. Aí que você se pôs. Aí que você crê. Tá. Tá tudo fechado, né? Aí você se faz de vítima, né? Quero, 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 mas não vem, não aparece o emprego, não aparece a chance, não aparece isso, não aparece aquilo. Tá. Tá, é isso daí mesmo. Tá, é isso mesmo, é isso mesmo. Você é o que fez. Não, Deus não faz nada aqui. Não tá ficando rezando. Ah! Deus já deu tudo pra você e deu a lei. Você é a lei. Você é que tá fazendo. É você que tem que virar, não, Deus. Ele tá aí mantendo o universo do jeito que ele fez. Tá tudo aí, viu? Chances estão todas aí. Todas. Todas. Mas você tá na resistência, chama-se de resistência. Você trabalha contra, você não trabalha a favor. Nas tuas crenças, não. Ah, mas eu quero, mas eu quero, quer, quer. E daí que você quer? Daí que você quer? Você não tem nem... Ah, eu quero dizer, não sei, eu sei ter uma resistência. Eu queria tanto falar com você no telefone, porque eu queria que você me ajudasse, achasse a resistência. Ninha, 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 ninha. Não vou fazer isso. Não vou. Não vou. Você que tá escondendo de você essas coisas. Tudo isso é defesa sua. Tudo é bloqueio seu. Tudo é segurar você. Tudo é medo. Tudo é medo de ver a verdade. É. É. Você quer parecer lindinha, lindão. Você quer parecer lindão. Você não é. É diferente. Faz tudo pra parecer. Que é legal. E eu sou positivo. E eu sou bacana. E eu tenho um sonho. Eu sou pra frente. É, só pra vai. É pra você ver só. Fantasia nas crenças mesmo, meu amor. Eu tiro pela vida que você tem. É. O dia a dia, como é que é, hein? Como é que as coisas vão? Fácil, difícil, complicada? Não. Hã? Tá incerto, né, sobre o futuro? Tem medo. Tem medo. Tem medo. Fuça o medo que você vai ver. Fuça. Fuça o medo. Não, porque eu sei, porque eu não sei. Dúvida, né? Dúvida é medo. Você põe dúvida porque você já tá com medo. Já tá com medo. Não é a motivação. Não é uma consciência clara que tá te levando a uma decisão. Não. Você vai olhar a questão, já vem os medos e ele, ó, domina. E por que domina? Porque você acredita o pior de você. E o pior da vida. Quando você tá no medo. Quando o medo tá guiando seus pensamentos e suas decisões. Com essa aparência de que você tá sendo razoável. Com essa aparência de que você tá se cuidando. Tentando pra não sofrer, pra não fazer besteira. Mas, China, para com isso. Que fazer besteira. Besteira, fazer besteira é a coisa mais comum. O que você não quer é aquela tragédia na sua cabeça. Que você faz. Ai, se eu falhar, se eu não conseguir. Eu vou morar debaixo da ponte. Ah, vai. Não digo a ponte física, mas a psicológica você vai. Porque se você fizer besteira, você vai pôr você lá pra baixo. Vai. Vai. Do jeito que você tem sido, olha o que tem passado. Quando você faz uma besteira. Pede desculpa. Morre de vergonha. Tudo pros outros. Ai. Se culpa. Ai, se culpar. Putz, grila. Que negativo. Na hora que você tá mais frágil. Ai, você ainda vem com culpa. Condenação. É isso? Você acha que vai te levar pra frente? Você acha que você daqui a pouco vai acordar e vai ter ânimo pra fazer as coisas? Ai, você começa o quê? Sacanear. Não pode fazer nada. Você não apanha então, meu amor. Você começa a sacanear, perder vontade. Esquecer. Arrajar milhões de desculpa. O mundo que é cruel. A vida que é cruel. Foram meus pais. É a sociedade. É a economia. É o Brasil. É o governo. Todo mundo vai levar a culpa. Mas eu estou aqui na Rádio Mundial. Para te lembrar que é só você. Você. Ah, é meio droscagão assim. Ah, com essa vaidade que você tem. Não, não. Você tá segurando tudo, viu, cara? Tá. 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 Tanto que você veja. O cara... Ah, mas eu tenho um emprego. Eu tenho um salário. Bom, mas tudo isso é seguro para você. Você não tá ainda naquela coisa assim de rico. Rico. Mas... Ah, mas não. Porque eu quero ser rico. Porque você não tem cacife para ser rico. Mesmo que você ganhe na loteria, você não tem cacife. Você já imaginou o que é, depois da alegria de ter ganho, como vai ser a sua vida? Com a cabeça que você tem? Os parentes vêm pedir dinheiro. Entendeu? Tá. E você gosta de fazer o bonzinho, bonitinho, lindinho. Todo mundo vai... Vai, se afasta. Ah, se afasta. Os colegas, né? Se afastam, porque você ficou diferente. Terceiro. O que chega perto de você é só interessado em seu dinheiro. Inclusive os parentes. Né? Os filhos já, entendeu? Faz... Estão gastando dinheiro por conta. É. E você não tem coragem de dizer não. Você não tem coragem de se posicionar. Você não tem coragem de ser esse mesmo. Por quê? Porque é panacão. Claro que é panacão. Deve que ele fazer os lindos para os outros, para ganhar aprovação. Porque você é um vaidoso. Você não pensa em você. Você não liga para você. Vai ser um tormento na tua vida. Ah, você se atormenta com essas coisas. Porque você quer cuidar do outro. Porque o outro está com problema. Porque não sei o que do outro. Porque estou tão preocupado. Porque... Ficar naquela cobrança. Não, eu tenho que dar. Imagina se eu não der meu filho, minha filha, não sei o que, não sei o que lá mais. Porque se não, não sei o que, papapí, papapá. Você vai conseguir mudar de nível social. Enfrentar tudo diferente. Você não sabe nem... Não tem dinheiro nem para entrar em certo lugar. Você não sabe nem gastar isso tudo. Vai ficar atormentado. No meio de fazer besteira. Paranoico. Revoltado. Com os outros. Com a vida. Desiludido. Todo mundo em cima. Os repórteres em cima. Todo mundo em cima. Querendo tirar uma. Fazer uma grande reportagem. Tirar o dele. O dele. E dane-se você. Como os repórteres são. Não é? Será que você vai? Bancar legal? Ai, eu não sei. Você não banca. Não, você não banca. Vai, seja sincero. Você não banca. Não, você vai ser conduzido. Elevado, seduzido. E entender usado. E até você descobrir. Você já está machucado. Você já está louco. Sabe? Eu acho que é melhor você não ganhar na loteria, não. Fica assim. Não joga, não. Não, não joga, não. Porque você não tem cabeça para sucesso. Um cabelo bem feito ou um carro novo já é um delírio na tua cabeça. Os outros já... Você sabe como é que é os outros. Você já sabe do que eu estou falando. Então, você vai fazer uma espirracinha lá, porque você também é terrível. Vai mostrar o carro outro para o outro que já tem ciúme. Já tem inveja. Você vai que você vai pegar fogo. Você vai. Vai, eu sei que você vai. Entendeu? Porque o seu complexo de inferioridade não vai deixar passar essa hora que você acha que você é melhor que o outro. Não, você precisa. Porque você sempre se inferiorizou. Agora eu tenho carro novo. É um nojo. Você sabe que você sai na rua e fica assim? Ninguém está ligando, porque é um carro com alguns outros, né? Não é tão... Tão assim, porque você não tem grana para um carro assim. Mas é o carro novo. Comprou. Aí vai pagar em 30 anos, mas tudo bem. Entendeu? Aí você quer fingir que não está. Aí você tem que fazer o modesto. Aí você tem que não sei o quê. Mas aí você já acha que os outros já começam assim por causa do carro. Você sabe como você é. Você sabe. Já vai ver que as pessoas se interessam. Nossa, você está assim. E quando você vê que a pessoa está com inveja, você já fica incomodado. Já quer matar a pessoa. Você não sabe lidar com isso. Não sabe. Você não sabe lidar com sucesso. Você não sabe. Não sabe. Tem medo. Se complica. E às vezes por quê? Já passou por causa de um carro novo ou alguma coisa, isso daí. Já criou medo. Mas de ganhar mais no loteria. Mas vai no banco. Ah, bem, eu consigo. Você está falando isso porque você quer muito. Não é a situação real. Não é o seu passado. Não é quem você foi até agora. Você vive querendo se anular, se esconder. Morrendo de medo do que o povo vai falar e vai fazer. Ah, pá. Você não é tão gracinha assim, não. Você faz isso só para seduzir as pessoas. É, você sabe disso. Olha bem lá para dentro. Olha o que você já fez com sucessinhos menores. Uma apresentação que você foi fazer, foi aplaudido. Uma... Qualquer coisa. Como é que digeriu isso? Não, você vai olhar porque aí você vai ver quem é você, né? Um cabelo bonito que saiu na cabeleireira, um vestido, enfim. Uma coisa super legal que você fez e chamou atenção. O povo vive correndo. É uma luta, né? A gente gosta de chamar atenção e vive querendo segurar a gente para não chamar atenção com medo de crítica. Porque tem sempre aquele que vem, né? Que ficou com inveja e vem. Ah, vem. 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 E geralmente quem está bem perto da gente, né? Ah, quem de nós? Quem de nós não vê isso? Às vezes em casa. Ser linda saindo bonita e tua mãe um bagaço cheio de problema num casamento desgraçado que ela não consegue resolver. E você saindo linda, ela tem inveja. Então ela fala. Fala aquilo, fala aquilo outro. Olha, vê lá. Porque você, porque se você vai sair hoje, pra quê que vai sair hoje? Aqueles discursos como que ele diz, né? Não saia, não fique, não seja. Inveja. E a mãe, hein? A mãe! A mãe! O pai! Que só trabalha feito um porco, entendeu? E leva uma vida medíocre. O irmão! Todo mundo. Porque você estava realmente bonito ou bonita. E estava saindo por uma coisa muito alegre. Faz mil recomendações. O que são aquelas mil recomendações? É pra estragar mesmo! Você acha que não sabe? Adulta já cessa a fazer todas essas recomendações. Porque está com inveja. Claro que ela não vai dizer nunca que ela tenha esse sentimento pela filha. Claro que você acha que ela vai confessar. Você não confessa porque você não tem nem consciência. Mas faz. Você está preparado pra isso? Sucesso na vida tem isso. Tem. A qualquer sucesso, hein? Você é tão exposto, tão exposto, que você não aguenta, não. Você não tem essa coisa boa com você, independente do que falem. Não tem. Isso já está segurando, viu? Segurando você sexualmente. Segurando você afetivamente. Segurando você profissionalmente. Já está. Já está. Já está. Porque você fica na zona de conforto. Ou seja, onde eu não sinto. Eu sinto que eu vou ser ameaçado. Mas de repente que eu dê um passo. Que eu já acho que vai me ameaçar. Pronto, já começa a defesa. Segura, 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 segura. Ah, porque eu não quero responsabilidade. Não, você não quer responsabilidade em nada. Você não quer o tormento que você faz na cabeça quando você tem alguma desresponsabilidade. Porque a tua cabeça é cretina. Ela não é a favor de você. Eu não vejo problema em nenhuma responsabilidade. Um horário. Tudo eu não vejo. Ah, eu vou fazer um intervalo, gente. Eu volto já. Pois é, né, gente. A frase é a estupidez humana, né, infinita. Mas é mesmo, né. A ignorância é a única tragédia na nossa vida, né. Ignorar as coisas. Mas mais que isso, aprender errado é pior, né. Porque a gente fica ali na consequência daquilo, pagando preço. E não consegue as coisas boas, né. Mas também, né. Vai tudo o que falam, né. Só porque está num livro, só porque é fulano, é famoso, ainda tão creio. Só porque está na Bíblia, só porque o pastor falou, só porque o espírita falou, só porque o pai de santo falou. Aquele povo não pensa, não articula o seu próprio potencial, se deixa bestificar. Muito bloqueado, né. A gente foi muito bloqueado na infância. Muita coisa negativa, né. Porque quando criança a gente é bem esperto. Mas depois vai entrando naquelas coisas, né. Vai ficando bobo, que é uma coisa. Para acordar, haja sofrimento. Mas de qualquer maneira, aí o que eu estou falando hoje é como nossos medos, né. Seguram. E como nós não estamos conscientes desses medos, assim. Porque você fala assim, ah, tenho medo e tal. Me acha que está fazendo uma coisa muito positiva e está nutrindo o medo. Está bancando ele. Você banca. Banca. E como esse medo, né. Acredito em uma porção de besteiras. Acredito a sério em uma porção de besteiras na vida. Não tudo pode acontecer. Não, tudo não pode acontecer, querido. Só pode acontecer as coisas de acordo com o que você crê. Ora, se eu tenho medo disso, medo daquilo, nutro a minha vaidade, entro o meu orgulho, morro de vergonha disso, morro de vergonha daquilo, me bloqueio inteiro. Obviamente, se eu seguro toda a minha vida, meu desempenho, minha vida afetiva, as coisas não dão errado, né. Porque, sabe, tem alguma culpa de alguma pessoa. Não, dão errado porque eu estou bloqueado, estou negativo. Está errado mesmo. Lógico. Né. Então, vocês acham que esse sonhinho besta, cor-de-rosa vai dar certo. Não vai. Você tem esse monte de coisa negativa. Aí é pior ainda, né. Você vai com aquele sonhinho besta, mas cheio de negatividade, deram as coisas e dão tudo errado, aí você se decepciona, se magoa com a vida, né. Você tem muita mágoa. Eu sinto. Tem. Você achou que estava fazendo tudo certo, que você era lindinho e deu tudo errado? E aí, a mágoa? Está magoado, sim. Está fazendo pirracinha, então não vou mais. Você é assim. É. Quando você está magoado, você já começa a se fechar. Azedo. Claro que você finge, né. Vamos tocar para frente, fazer o tipo herói, né. Você sempre faz tipo. Mas não é isso mesmo. Na fundo, você está com magoado. Está. Com as coisas que aconteceram, está assim. Vai, para de mentir para o primeiro para você, né. Pelo amor de Deus. Levou uns esfrega mesmo. É porque você é esfregável mesmo. Você é vulnerável. Você não cuida bem de você. Para. Meu amor. Se você não cuida bem de você, você vai dançar mesmo na vida. Mas vai dançar feio. Qualquer um. E olha, não adianta a cultura acadêmica, não. Ser formado. Entendeu? Ter uma série de habilidades. Ser talentoso. Uma pessoa que tem certos conceitos, ela não vai mesmo. Só leva. Isso tem nada a ver com a tua cultura. Não tem nada a ver com o teu empenho. Não, eu sou muito empenhado. E daí? Quantas pessoas são empenhadíssimas e não produzem nada. Não faz dinheiro, não faz nada. Só se mata trabalhar, não consegue nada. E quantas outras que não fazem um quinto do que você faz? E está muito melhor que você. Conseguiu muito mais. Está muito mais positiva. Está muito mais consigo. Está muito mais preparada. Ah, porque eu não sou egoísta. Para que você não quer ser egoísta? Por que você não quer ser egoísta? Para fazer o lindo para os outros? Porque você aprendeu assim que o papai do céu acha lindo que não é egoísta. É? E será mesmo que egoísmo é isso? Será que você ser você, pensar no melhor para você é egoísmo? Onde é que você aprendeu isso, hein? Ah, você aprendeu. Você nunca estudou o assunto por conta própria, querido. Você aprendeu nos livros. Você aprendeu na boca dos outros. Você é um papagaio repetindo os outros. Me vem fazer de bonitinho. Não sei. Nem existe ainda. Você foi, entendeu? Foi feito uma lavagem cerebral. Ah, e fique com ódio. Quanto mais ódio você ficar, mais... Fique com ódio. Mas fique com ódio da sua ignorância. Ah, acorde. Reaja. Reaja. Tua cabeça fala um monte de coisa que decorou. Ah, isso o Gaspard está falando de egoísmo. Eu não tenho coragem de dizer não para o meu filho. Não tenho coragem de fazer sim. Não tenho coragem de pagar ninguém. Não tenho coragem disso aqui. Não tenho coragem. Ai, que lindo que você é. Não. Que coisa bonita. Você acha que vai para o céu? Só vaidade. Pura. Você mesmo está abandonado. Tudo para os outros. Você é só o pior. Olha como está a tua vida. Olha como está a tua vida. Essa é a prova. Que ninguém pode fugir. Está ali ó. Feitinho por você. Está aí ó. Feitinho por você. Ah, porque eu queria. Porque eu espero. Porque eu espero. Você só espera mesmo. O negócio é pegar filha de ônibus. Esperar. Tá? É. Espera. Quanta bobagem. Ai, vamos esperar as coisas melhorar. Que coisa melhorar? Se não houver uma mudança em você, não vai haver mudança lá fora. Não tem, gente. Transformação começa na gente. Ela repercute fora. Sempre. Com esse medo que você tem. Ah, você não banca muita coisa. Não banca. Nem a relação afetiva você banca. Você parece uma pessoa muito incrível. Deus queira que não apareça. Você aparece uma pessoa muito bacana para você. muito bonita, muito inteligente, muito sexy, muito tudo. Você já vai ficar com ciúme. Segundo, vai ficar, né? Já se sentindo menos. Isso já é um problema. A pessoa é linda. Então, como você já se acha feio, logicamente, né? Você já vai até ficar duvidando que ela está querendo mesmo. Começa daí. Já começa a ignorância daí. Já aí. Mas você vê que a pessoa está mesmo interessada. Bom, você já vai ter ciúme. Aí, viver com os amigos, com os outros, olhando muito essa pessoa, porque é bonita, chama atenção. E já vai te incomodar. Vai ficar mais seguro. Vai fazer aquela ceninha que você faz, né? A ceninha que você faz é um vexame. E na hora de tirar a roupa? A pessoa linda tira a roupa, aquele puta corpo e você achando que o teu é uma jostra. Que o pinto não está bom o suficiente, que o peito não está bom o suficiente, que a bunda não sei o quê, que a pedra não sei o que lá. Aqueles rolos que vocês têm aí na cabeça. Aí já fica tudo trancado. Já começou o problema! É melhor você pegar uma coisinha menor, mais feinha, menos a cabata, menos problemática, que você vai achar até que você leva a jeito que é seguro. Você não banca! Você só quer. Você sofre de quê? Mas você não banca. Não banca. Nem relacionamento. Já vai ficar inseguro, porque será que gosta de mim? Será que não sei o quê? Porque como vai gostar de você? Você não gosta, né? Você não gosta? Então, lógico que eu não tenho confiança em quem está dizendo que gosta. Claro! Como alguém pode gostar se eu não gosto? Não é! Não é, demônio do cão! Então, você vê como nós somos, né? Não adianta com essa cabeça negativada. Não tem condição de vida afetiva, gente. Segura, tranquila, legal, verdadeira. Tem! Aí você vai querer passar o bacanão para a pessoa, né? Aí você já começa a fazer uma opção de coisa. Aí a pessoa já vira o centro da tua vida, porque se você é menos, ela é mais importante. Então você fica girando em cima. Ataca o ciúme, você fica vigiando, que é uma coisa horrorosa. Você vê fantasmas onde não tem. Você vê monstro onde não tem. Você vê amantes de todo lugar em cima da pessoa. E tudo que ela fez foi para você. Entendeu? Foi por causa disso, por causa disso, por causa disso. Ela vai louco, louco, na cabeça imaginando tudo. Até você destruir! Como você sempre faz. Tem gente que começa a perder o interesse no meio do caminho. Não, 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 não. Não sei o que, não sei o que. Começa a pôr defeito, pôr defeito, pôr defeito. Pum! Não, não gostava de mim. Ele era meio bobo. Claro que ele era bobo. Ele foi gostar de você e você odeia você. Imagine só. Você achou que ele era um cretino mesmo. Sabe qual é a chance de uma vida afetiva com você? Nenhuma! Zero! A não ser que seja um bem ruim, bem grosso, que seja metidaço, bem neurótico, que te ponha lá embaixo. Aí você acha que a pessoa é bacana. É. Só. Sofreu um pouco, te amassou. É. Vai virar um bobão para essa pessoa. Bobão! É. Não adianta. Não adianta. Você só quer quem você não tem. Não é que não poderia ter, só que você não tem cacife. E depois do primeiro relacionamento, todas as besteiras que você fez, meu amor, ainda mais medo. Mais medo. Porque eu me dei inteira pra ele. E ele fez isso e fez aquilo. Agora eu não me dou pra mais ninguém. E se arranjar alguém, vai fazer tudo igual. Então chega uma hora que o nosso medo fica tão forte que não aparece ninguém. Ninguém. A porcaria vem, né? Porque não tem perigo, você não vai querer. Agora alguma coisa assim com sentido? Parece não. Não é medo. E um medo bem fundado, né? Bem fundamentado. Esse é um medo realmente, né? Que você já levou. Porque nem é medo isso, né? Isso já não é medo. Isso é precaução mesmo. Que você já fez, né? Vai fazer de novo. Então, tudo segura, né? Nosso sistema de deteus aprende e segura. Que você vai fazer besteira mesmo. É isso aí, meu amor. Pra ter sucesso, tem que ter cacife. Tem que ter condições. Porque às vezes até a gente chega, mas não banca. Não banca. Não banca. E depois de uma queda, então, pelo amor de Deus, a maioria não recebe, não tem com mais condições. Não tem mais condições. Não tem? E pode ser uma pessoa que fala, que fala, que diz que é, que tudo é só aquelas coisas. Sabe? Até é muito inteligente pra muita coisa, mas não saca essa. Não saca. A inteligência humana vai pra outros caminhos, um bobo, né? Não saca a vida. E às vezes a pessoa é mais simples, mas ela saca a vida, viu? Ela saca as coisas rápido. Gente, como tem gente que aprende rápido. Eu vejo isso lá nos meus cursos. Tem gente que vai rápido, sabe? É mais que focada, né? Não tem muita frescura na cabeça. Mas tem gente que desenvolveu ao longo da vida muito devaneio pra compensar o seu sentimento de inferioridade. Muito tipo. Que se perde naquilo. Tem gente mais simples que é melhor, porque aí entende mais rápido. Você complica mesmo pra, entendeu? Evitar entrar em contato com o teu orgulho ferido. É, você tem um orgulho ferido aí dentro que é fogo na roupa. Você não curou, não. Você nutre ele. Você pensa que ele sou eu. Aí ele falou, ela falou aquilo pra mim. Que mim é esse, menino? Que mim é esse? Olha só na tua cabeça. Não é no coração. Não é o mim verdadeiro. Ah, mas isso é uma coisa que você vai demorar um século pra acordar. Você tá muito na cabeça, muito cheio de bobagem. Você não olha pra você, você não valoriza a voz. E quando olha, olha com os olhos ruins, que só vê besteira negativo sobre você, sem perceber que você é a obra divina, que você é uma criação divina, como você pode ser imperfeito. O que é esse negócio de perfeito? O que é perfeito? O perfeito é o modelo aí que os povos criou. O verdadeiro perfeito, Deus já criou, é você. Se não tivesse essas porcarias negativas, vai aparecer tudo. Quando a gente começa a se positivar, gente, a gente começa a ser legal, não tem mais culpa, não tem mais condenação. Ah, tô preocupado com um erro. Eu sou, é ótimo. É bobagem, tudo bobagem. Isso me diminui, não tô nem aí. É tudo muito bom, eu sou muito bom, tudo que eu faço é bom. Porque eu sou bacana, porque eu sou e vou trabalhando, me positivando. Leva um tempo, assim, de transformação. Mas os resultados são incríveis. Eu faço isso com meus clientes, por exemplo, eu uso positivo. Ah, porque eu sou, eu não sei, eu não consigo. E eu não consigo nada, para com esse negócio aqui. Então eu não consigo, então eu não quero. E eu vou fazendo assim, entendeu? E de repente a pessoa consegue tudo, né, ali comigo. Tudo, tudo. Ah, eu não consigo perceber. Percebe-se, mas de você, quando você quer perceber, você percebe até o que não devia. Negócio, aí você tá como treta. O que que tá em jogo aí? Tá com medo do quê? Mostrar um pouco fraco, orgulhão ferido, tá se defendendo o quê aí? Né, aquele sentimento que você é uma porcariazinha? Um cocôzinho? Ah, mas, mô, encara, pô. Porque ninguém é, ninguém é. Aí ela vai melhorando, entendeu? Vai tendo coragem de encarar. E é porque, porque é positivo. Imagina, todo o pensamento ruim sobre nós, não é que a gente foi, a gente foi viu com os olhos ruins. Aí eu, olha, eu não faço, eu não erro. Eu não tenho defeito. Não, não, eu sou assim. Não tem modelo? Entendeu? Não tem modelo? Eu sou assim. Não, eu sinto assim como Deus me fez, velho. Então, eu não faço questão de ser diferente e nem faço questão de melhorar. Eu não melhore, porque só melhora quem se sente uma porcaria. Eu não sou uma porcaria porque eu preciso melhorar. É que você vai vivendo, você vai se desenvolvendo com as experiências. A gente sempre cresce, amadurece. Mas melhorar, melhorar pra quem? Você acredita nessas coisas, pecado, ruim, que não vai poder? Eu não acredito em nada disso. Escolhi não acreditar. Eu sou a perfeição. Eu sou ótimo. Claro. Imagina, foi a consciência cósmica que me criou. Como é que eu posso ser porcaria, gente? Isso é... Tudo mentira. Eu, hein? Claro que é com os espíritos que eu aprendi isso com o ser humano, no Brasil. Você acha que você vai aprender isso aqui no Brasil? Com esses livros, com essas coisas? Não, eu aprendi com os desencarnados. Você sabe como é que é o meu bando aqui, né? Calunga, Tiberias, Mauá, Naná, Pai João e tantos outros pintores. Quantos me ensinaram. Nossa! Calunga é sempre um mestre maravilhoso. Aquela simplicidade dele, aquele carinho dele. Ele passa cada lição. Não, se a gente ouvir, faz mais diferente e vai aprendendo. Uma vez eu estava muito, muito, muito ruim. Aí ele falou assim, por que você não se suicida? Traz lugar para os outros, você não é feliz. Você quer o quê? Se você não for feliz, para que é a tua vida, hein? Falou assim na minha cara, como quem disse. Você que está escolhendo, você que está fazendo. Pois é, gente, prosperidade é sério, né? Eu aprendi com os espíritos, eles passam para mim, continua passando. Mauá é um gênio de espiritualidade, marketing. Ele é incrível, é uma criatura, foi um presente, né? De ter uma pessoa assim com esse gabarito, me dando uma orientação, abrindo minha cabeça. Porque, afinal de contas, né? Essa área da profissão, essa área de empresariado, essa área do sucesso no mundo, é uma área que todo mundo precisa, o Brasil precisa. Não é isso, gente? E ele achou que eu poderia ser um mensageiro, acho que até porque eu fui o primeiro a começar a falar de prosperidade no Brasil, né? Eu vou parando por aqui e tenho a certeza que hoje eu me estimaço tanto com você, como eu queria mexer mesmo, queria. Quero você preocupado, viu? Quero você quieto num canto, pensando. Quero, quero. Porque você vale a pena. Se você não achar que você vale a pena, nada vai andar. É quando você diz que você vale a pena e dá um crédito pra você, é quando tudo começa a melhorar. Tá bom? Ó, semana que vem eu tô aqui, tá? Tchau.